despeje o vinagre em um pão e jogue na lata de lixo o que acontece no dia seguinte é incrível um dos produtos mais utilizados na nossa cozinha é o vinagre e usamos para dar um sabor especial ao nosso alimento seja para temperar a salada para temperar a carne ou para muitos outros tipos conte pra nós aqui nos comentários de que forma você costuma usar o vinagre olá amigos como vocês estão sejam bem vindos ao nosso canal se você também gosta de cuidar da sua saúde já deixa um gostei no vídeo se inscreva no canal e ative as notificações para que sempre receba nossos vídeos atualizados apesar de sua função na alimentação outras pessoas a usam para combater problemas de saúde devido às suas propriedades medicinais assista ao vídeo até o final para que você saiba como usá lo de maneira correta irá se surpreender hoje queremos mostrar 10 usos que você nunca imaginou que poderia dar ao vinagre lembre-se de curtir o vídeo e compartilhe nas redes sociais para que sua família e amigos também conheçam sobre isso agora vamos conhecer seus usos para limpeza como limpador multiuso para deixar toda a casa impecável muitos compram vários produtos de limpeza para cada local específico banheiro quarto cozinha e outros mas você pode fazer o seu próprio produto de limpeza em casa pega um bom rifador e encha com um terço de vinagre o restante coloque água para adicionar um cheiro coloque várias gotas de seu detergente líquido favorito e pronto para matar moscas quando sua casa é invadida por um enxame de moscas principalmente no verão você pode aprisioná-las com um pouco de vinagre de maçã quer saber como com um pouco de vinagre coloque o líquido em um copo e cubra com fita aderente com a cola virada para o vinagre então faça vários furos na parte superior para que as moscas consigam entrar mas desse modo não vão conseguir sair para eliminar as rugas das roupas se sua roupa está enrugada e você não consegue engomar vinagre é a solução coloque em um frasco com borrifador uma parte de vinagre misturado com três partes de água agora misture bem esse líquido e borrife a substância sobre as roupas enrugadas quando as roupas secarem elas ficarão sem rugas para eliminar arranhões na mobília diga adeus aos arranhões em sua mobília se você tem um gato em casa que gosta de lixar as unhas em seu mobiliário isso não tem de ser um problema coloque vinagre em um frasco com borrifador e borrife sobre o seu mobiliário como os gatos odeiam o cheiro não irão mais se aproximar de sua mobília para prolongar a vida útil de suas flores quando você ganha um buquê de flores frescas gostaria que durasse um bom tempo mas depois de alguns dias já ficam murchas para prolongar a vida de suas flores adicione um pouco de vinagre misturado com água em um recipiente em seguida coloque o caule das flores no recipiente e deixe lá você vai ver que vai continuar dela durante muitos dias antes de murchar para limpar os óculos se os seus óculos estiverem riscados manchados ou cheios de pó não é necessário comprar novos óculos você pode repará-los com um pouco de vinagre apenas pulverize a substância nas lentes cristais e com o pano macio o lustre quando tiver acabado você verá que os riscos manchas e sujeiras terão desaparecido remove manchas de panelas por vezes depois de cozinhar certos alimentos nossas panelas ficam manchadas com a gordura se tornando difícil de remover certas substâncias para esse caso coloque a panela no fogo e adicione uma ou duas xícaras de vinagre ea mesma quantidade de água agora deixe ferver por cerca de cinco minutos e desligue o fogo você vai ver como as manchas desaparecem na frente dos seus olhos para cano entupido um dos piores pesadelos de qualquer dona de casa são canos entupidos mas com o vinagre você não precisa mais desmontar a tubulação para resolver o problema basta apenas jogar metade de um copo de bicarbonato de sódio na cuba e adicione uma xícara de vinagre quando parar de fazer espuma lave a pia com água quente e abra o ralo para desentupir para eliminar a cola por vezes depois de retirarmos uma fita adesiva da parede ou outra superfície sempre fica uma substância pegajosa para remover para isso basta apenas ter um pouco de vinagre branco com uma garrafa de pulverização borrife na área desejada e depois de alguns segundos passe um guardanapo e se despeça da cola para acabar com odores se o seu lixo quando vazio ou cheio cheira mal o vinagre é a melhor solução para você pegue um pedaço de pão e umideça com essa substância em seguida coloque no lixo toda a noite no dia seguinte troque o pão e você vai notar que o mau cheiro desapareceu com todos esses usos do vinagre você não vai precisar comprar mais coisas em sua casa pois poderá usar esse produto em todos os cantos e você vai se surpreender com o quão eficaz ele é você imaginava que o vinagre poderia ter todos esses usos comente pra nós e nos diga se você conhece algum outro uso desse produto se você assistiu até aqui deixe um comentário com emoji de um coração gostou do vídeo de hoje compartilhe em suas redes sociais e clique em gostei nos comentários não se esqueça de se inscrever no canal e pra que fique por dentro deixamos aqui no carro de outros vídeos que podem te interessar que postamos em nosso canal nos vemos no próximo vídeo tchau tchau